E galera, é o seguinte, hoje eu vou estar jogando com mais uma arma bufa na temporada, tá ligado? Porém essa arma eu resolvi estar gravando esse vídeo por causa do buff dela que ela recebeu em si, tá ligado? E sim, por causa de uma skin, mano, nova dela que eu achei muito louco que é a QXR1054, mano Uma skin que você ganha um pano no passe de batalha pago ali, tá ligado? E que inclusive tem até o próprio personagem que é dono da skin aqui, tá ligado? Ele até tá desenhado na própria arma, tá ligado? Eu achei muito louco, infelizmente ele liberou o personagem em si, porém, mano Não é uma skin simples, é uma skin simples, mas eu achei muito bonita, mano É muito bonito o personagem também, muito louco, tá ligado? Então bora testar, aproveitar que ela recebeu um buff também, que eu achei muito simples o buff dela Vocês estão vendo aqui do lado, basicamente, só melhoraram muito por causa do ajudando no braço Então eu não sei se vai fazer tanta diferença em si, tá ligado? Mas bora testar, não vai saber se ela entra no método só com esse buff aí, tá ligado? Vou estar usando essa carazinha aqui e bora panquear, jogar aí pela primeira vez QXR depois de um bom tempo aí, mano Pô, pare em range de QXR, não sei se vai dar muito certo não, mas mano, só se liga nessa QZ aqui, meu parceiro Fala pra mim isso, minha louca, mano Aquele personagem desenhado ali é muito doido, velho Mas o que mais me deu atenção foi esses espinhos à frente da mira, tá ligado, mano? Achei muito louco Achei muito louco, mas mano, bora que bora que eu quero ver a arma em si, né, moleque Agora isso aí, time Pô, primeiro, bora na calma Vai, fica aqui embaixo não, parceiro Mano, a gente tem que lembrar que o único buff que deram nela, velho Foi o multiplicador de dano no braço, tá ligado? Nem no peito foi, foi no braço Fora isso, é a mesma arma Que legal, até vou sentar no braço pra eu ir ver, velho Minha daço Boa, boa, boa na calma, boa na calma Mas o BJ Tô no ponto, tô no ponto, time comigo O time tá? Fica aí, fica aí, time Ah, tem cara lá em cima, moi Tem cara lá em cima, já Ah, não, mano Começou os campos, velho, viu? Poxa, eu quero que... Ih, parceiro, é que eu peraí não, filho Mano, eu vou tentar já no cara Não vai dar certo, provavelmente Não vai dar certo Oxi, meteu o pé Já vai, vai pro já, time Minha daço Receba Pegar, mano Porra, eu vou cravar no próximo já Peraí Minha daço Fora Fora também levei os dois Mano Mesmo nessa aqui, né Vou entrar Não, 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 não Cai fora Tem mais um ali Eu tinha ouvido o passo ali, mano Eu tava deitadinho ali no safado Mano, eu vou entrar nesse ponto Eu vou fazer o BJ Eu vou ter que fazer o BJ Tô no ponto, tô no ponto Vem comigo Receba Vem comigo, vem comigo Mano, por enquanto Até que eu tô gostando Receba Pô, time, vem comigo Ninguém entra no ponto comigo, velho Feou? Já vi que eu sou o único cara que pega o ponto Não, não, não Piedade, bom Vem Vai entrar aqui não, guerreiro Já vai no próximo Nossa, de longe não vai De longe não vai, galera Esse é o pior da QXE, eu acho Tá ligado, mano De perto, a área dele até que bem Mas passou de média distância Você não mata o cara, mano Mas nem ferrando Receba Ah, o cara puxou a pistola Caraca, mas já, mano Que isso? Ah, também já puxei Minha vez agora Vem Toma Mano Tomou também? Vamos Receba Ih, parceiro Aqui, olha a pistola, mano Ah, ele tava atrás Confio, time, confio Não é possível, mano Caraca, eu levei todo mundo, time É um carinha só Pô, um carinha só, mano Boa Eu tive, tá? Moe, moe Ele também viu Quase, mano Se ele demorasse um segundo a mais Ele ia morrer, velho Cara, eu vou tentar a última vez Pegar esse ponto Cara Boa Não, 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 não Chopper É, nem ferrando que não ia ter esse ponto, mano O pior é que eu levei todo mundo Meu time não entrou ponto Era o único achando A gente pegar o ponto Naquela hora lá Passa Passa também É, faltando nove segundos Não adianta não, time A gente perdeu o ponto inteiro, pô Passa também Pô, também, Light Chopper Mano Vem comigo, time Vem comigo Ela não tá ruim, mano Putz, puxou o top stop Agora eu vou seguir Eu vou ir pelo meio É a única chance, mano Vou entrar, vou entrar, time Caracos, caracos, moei Deveu o cara da Modok Estou no ponto Vem Vou meter o pé pro próximo Não, daquela distância lá É só É só a CBR4, mano A única é se meter Perceba Foi também, foi os dois Caracos Que nem matei Bora Mano, meu time não pega ponto, velho Dá, não, dá, não De onde não vai, velho Bora, tô com você Mas tá indo Vaza Minha vez Minha vez Sacaninha, filho da mãe Tá, eu não sei como Eu não pego esse tiro Foi também Boa, boa Joguei muito, joguei muito Eu vi, tá? Eu te vi, parceiro Roubei a kill Tá, roubei muito a kill Vai matar o amigo Não, mano Segura, time Dá pra ganhar ainda Tocar de pistola aqui, ó Ô, louco Mano Tá de sacanagem Ele saiu vivo ainda O cara que eu queria matar Eu não matei, velho Foi Filha da mãe Filha da mãe Desgramento, mano O cara puxou o bagulho, velho Tirei Tirei muito Nossa senhora Deletado Tô no próximo já, time Tô no próximo Vem, filho da mãe Cara, costa Puxa Vem Vem, não, vem, não Você veio, quase Matei Olha, você sabe Parar que o meu time Não pega ponto Eles não vieram comigo, velho Só tá aí no ponto Boa, time Tem um cara comigo Só um cara também, né, velho O resto do time Esquece ponto Vem, filho da mãe Vem Boa, boa Mano, fiz minha parte, velho Eu cumpriu o time Dá pra negar ainda Tem outro cara de KXZ É impressão minha Dá pra lá, não? Tô chegando, chegando Vem também, não? Vai no soco, parceiro Não vai na arma, vai no soco Fica aí, mata ainda Caraca, mano Que parte dessa? Já nesse, você já tá na cena, velho Os dois Vou, vou já tá próximo, mano A escada Apesar 15 segundos Eu confio no time Eu confio no time Faza Faza também, mano Passa lá onde? Tá lá do outro lado, né? Toma Chupa Não abriu a mira Gamo É nossa Pô, que isso, parceiro Eu joguei muito, moleque Respeita a KXZ, mano Infara em range ainda, moleque Caraca, só eu pegando ponto, pi Meu time resolveu pegar ponto Faltando os 10 segundinhos ali no final GG, mano Que isso, velho Pô, tá deletando, mano O bump em si não mudou quase nada dela, tá ligado? Só se você sentar no braço, tá ligado? Quando o cara tá de lado E você crava nele no braço, mano Aí você deve até mais Tirando isso no peito, na perna É a mesma coisa, mas eu senti mesmo Que os momentos que eu peguei o cara de lado ali, mano E eu tava deletando mais, tá ligado? Caraca, que partida foi essa, pi Mas não é uma arma 42 kills, mano 58 segundos de ponto Esquece, meu parceiro Bora mais uma partida Só pra dar aquela confirmada, tá ligado? Não é uma arma que, mano CBR-4 é muito mais forte, tá ligado? É a Sweet Blade também, tá ligado? Porque, mano São duas armas que você consegue matar de média distância A KXZ de média distância pra longa O alcance dano dela já não é tão bom, tá ligado? Agora de perto, mano Tá deletando, pi Mas a CBR-4 e a Sweet Blade também deletam mais Mas bora mais uma play Bora mais uma play Que, mano, eu gostei da skinzinha também Gostei, velho Vambora Pô, stand-upzinha é melhor, hein, mano Mapo mais pequeno, tá ligado? Vamos que vamos, pi Na teoria eu vou jogar melhor Apesar que eu joguei muito pra ninja, né, mano Vou dessa parte Eu rasguei pra ninja Então eu posso ser difícil jogar melhor, mano Ai, dominação, velho Caraca, eu jurava que é right point, mano Puxa, mudou o spawn? Mano, eu literalmente tô perdido Pô, primeiro, bora, 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 bora Mano, tá gerado aqui na frente, velho Do nada Hum, chegou todo mundo Caraca, velho Todo mundo junto Boa, time, pegar o B Ah, mas eu pego esse B Eu vou, mas eu pego o B, mano Eu vou, mas eu pego, parceiro Tem cara aqui, ó Bora, catiro Caraca, meu tio tá levando Ah, ele deu um slide Nossa, o cara deu um slide Ele entrou dentro da terra e saiu, mano Que isso, velho O cara é o melhor do mundo, mano Crava aí, crava aí, time Venham, parceiro Tem mais um, tem mais um Tá, consegui fugir Calma, calma, calma Mataram o cara daqui? Cara, que respawn bugar De verdade E olha que a dominação, mano Foi também? Foi mais um, vamos Boa, time Só matei, mano Só matei com a nossa Meu Deus, cara Vaza Caraca, moleque O respawn tá muito louco Esse cara tá pegando lá Ah, mas não pega esse A Nossa, pegou ainda Deixa ele passear aqui Mano, tá muito estranho Esse respawn, galera Caraca, é a dominação, mano Dominação, normalmente É o respawn melhorzinho, tá ligado? Pega, 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 pega Pega, 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 boa Vixe, pegaram o avante avançado Ô, mano, aqui, ó Ó o safado aqui, ó Não vai pegar esse A não, parceiro Não, 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 mano Deixa eu ativar a pistola aqui já, mano Pegar esse cara aqui na frente Perceba Perceba também Não, não Pode também não Tem mais um Meu Deus Puta que pai Eu travei no carro, mano Eu deitei e travei no carro, velho Caraca, filha da mãe, mano Cancela, cancela Cara, por que que eu fui deitar ali, mano? Eu travei no carro, velho Falta o cara também Não, 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 não Me salvaram Vaza Aqui na frente, ó A geral aqui na frente Aqui em cima Isso, cara, o flash Nossa, tá vendo, galera Mano, de média distância Ela não consegue matar com ela direito, velho É só de perto, mano Infelizmente, a frente de Zé É só de perto De média distância Ela treme bastante já Tem um visual meio chato De controlar ali, tá ligado? Mano É só pra ir de perto Só pra ir de perto, velho Mano, eu vou fazer diferença Essa vez, velho Eu vou usar na base deles E tentar pegar os caras de costas Normalmente Já rush direto no meio, tá ligado? Ó, o primeiro Só tinha um Puxa Tá, os outros Mudou de mapa, mano Os outros preto Tá em outro mapa Tá de sacanagem Vou ativar o Swarm Eu não queria ativar não, tá ligado? Ah, o Alpe Filha da mãe O Alpe que eu matei Ele se migou Boa que eu levei Todo mundo no Swarm Pô, bora fazer Zin Já vou pegar esse B, mano Porque eu não duvido De perder não, mano A gente tá ganhando e tal Mas Já perdi várias partidas de virada, velho Pega, pega Vem comigo, vem comigo Ah lá, tá vendo? Ninguém tá pegando o ponto também, mano Melhor pegar o ponto aqui De boa Já que ninguém tá pegando Tá ligado? Não quero riscar, não Flipou, né? Boa Já foi pra rispar de novo Caraca, quem é esse papo gado? Tô nascendo o Senda Ó, tem cara aqui na vovó Eu te ouvi, tá? Eu te ouvi Pode não, pode não Roubei aqui um Já me perdiam Os caras já nascendo, velho Agora sei, agora sei Vem de boca não, parceiro Não, não, não Carrega Nossa, demora pra carregar também Que isso, mano Pô, vou ser chatão Vou lançar um helicóptero lá no C, velho Nossa, lancei tudo errado 19 kills Estamos bem, pô Que partida estranha, de verdade Não, não, não Filha da mãe Tava cravadinho Boa que meu helicóptero Tá funcionando dessa vez, velho Porque normalmente Meu helicóptero não funciona, não Tô chegando Cara aqui em cima Pula Aqui, ó Não, não, não Não, não Ficou de arma Durval não era pra trocar de arma, velho Não foi propositar a mudança pra loot box, mano Puta que pariu, velho Aqui na frente, ó É, o Mericóptero tá levando todo mundo Foi pro ar já, mano Caraca, que partida louca Boa, boa, boa Tô no ar Vem comigo, time Cara, costa Nossa Senhor de novo, não vai Vem, filha da mãe Muito bem Aqui, ó Aqui na frente Cara safado É, nossa, pô Mano, não entendi Foi nada, mano Esse papo mudando Toda hora em dominação Os caras levando todo mundo No meu time Mas, mano Deu pra brincar Cara, dá pra jogar Trabalho, dá pra jogar Mas é só de perto, mano Passou de média distância Você já não consegue botar, velho Tá ligado Porque ela treme muito, tá ligado Ela não alcance O dano dela já não é tão bom Igual a Anja Antigamente, na época Ela era quebrada, tá ligado Mas dá pra brincar Inclusive, essa que eu gostei bastante Comenta bem o que vocês acharam, tá ligado E deixe nos comentários também Né, se você tá jogando com ela Pô, Lu, eu gosto muito dela Eu peguei o jeito Já consigo matar de média distância, tá ligado Talvez se não é eu Que não pegou o jeito Talvez eu tenho que continuar jogando aqui Pegar o jeito Mas eu achei estranho Achei estranho Prefiro o CBR Prefiro o City Blade E é isso, tá ligado Mas, mano, isso aí Espero que você curtiu Comenta bem o que vocês acharam Se inscreve no canal E, pô, tem, mano Mais 50% do pessoal Que assiste o vídeo Não é inscrito E mais pessoas Que assiste o vídeo E não é inscrito Do que a galera Que já é inscrito E assiste, mano É bizarro isso Então se inscreve aí, pô Clica no botãozinho vermelho Quantos que eu fiz? 24 quilosinhos E é isso Falou, tchau E tamo junto Até o próximo vídeo E a nós, mano